O macarrão mandou aqui pra mim. E olha lá. Mais um Marcio Poupado. Marcio com cara de 15 anos. Do BR Mickey Marcio não sabe o que faz. Fire Monster, velho. Caralho. Nem lembrava desse vídeo aqui. Vamos ver. Olá, mundo. Hoje eu vou falar sobre coisas que só quem precisa de roupa vai entender. E para aqueles que não se fãam. Vai saber como... Sabe aquele... Quando você chega em casa estressar, assar, assar os olhos. Dado quando eu trabalho. Você só quer saber de deitar e jogar o seu cão por aí? Pois é. É aí, é aí, é aí, é aí. O relâmpago Marquinhos vai morrer. O vídeo do relâmpago Marquinhos. O cara jurava mesmo que alguém ia morrer em filme de criança. Porra, não vai, mano. O que é o cara? Marquinhos. Hum, eu nem doeu. Você não enxerga nada como sempre. Daí você procura a cura. Procura. Daí eu te como Porrões Daí devido a A BUBINA O que você decide fazer? Não sei Não sei Isso mesmo Sair sem o seu Cara, essa é uma das piores Decisões que você pode fazer Na sua vida Como pegar um público sem A cura, eu tenho Esse aqui eu gravei na rua onde eu morava Sem o seu Cara, essa é uma das piores Decisões que você pode fazer Na sua vida Como pegar um público sem A cura, eu tenho uma dica pra você Você para um por um Você comer por um Pensa no público Sorte Já você que dirige Por favor, não sai de casa Mas se não, você já sabe, né Também tem aquela hora de fazer Cocô no mercado Você não sabe o que você tem direito Quando trabalha Trabalha e pôr no prato O cara gravou no mercado Tinha alguém do meu lado ali E claro, essas e muitas outras coisas Com os três de coisas E se você tá se perguntando aí Naí Se essas coisas já aconteceram com Naí Sim Todas elas Depois de você perceber o quão importante é Alguém para lentes que precisa realmente comer Eu vou te dar uma dica muito simples de comprar Feita Lenscope, cara Nem lembrar dessa empresa Lenscomp Pela internet Cara, é muito melhor do que você comprar numa loja física E ouvir aquele vendedor chato Tentando empurrar uma arma A Lenscope é uma empresa Tentando empurrar uma arma Caralho Que surgiu para oferecer uma forma muito Bosta As suas lentes Para os seus óculos E a compra é sempre Para você Sendo que você só precisa trocar as suas lentes Para fazer a compra no site Muito fácil Eu vou explicar Só acessar www.bubi www Culp.com.br Cada Bobina Culp As ideias dos caras Cara, nem lembrava Nem tenho mais esse vídeo, mano Do patrocínio Caralho, é da hora Revi É, tá poupado, mas Mas deu uma nostalgia Jocar as suas lentes Para fazer a compra no site Muito fácil Eu vou explicar Só acessar www.bubi www.culp.com.br Cadastre seu e-mail no site Escolha entre as opções que aparecerão na tela Se você usa de lentes de até pro graus Ou mais de graus Dependendo de qual for sua opção É só clicar em comprar lentes Escolher a forma de tratamento e entrega Você só precisa ter a arma Agora nós vai Só precisa ter uma arma Você só precisa ter a arma Agora nós vai Márcio Drama Mandou sete reais Mandou um real E um centavo Márcio Drama Entre o PC e a cama Dinheiro Problemas Tics Luxo Fama Márcio Drama Pede tics e não vem nada A não ser migalhas Que não dão pra nada Sente o Márcio O peso O sácio O odor O ódio Tem mais coisa aqui Pô ficou tarde Esse vídeo O que é 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 o que Obrigado.